Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rust. E bom, tropa, pedido de muitos. Hoje eu vim finalmente trazer uma base do Leste aqui pro Rust, galera. Lembrando, Platinovski, não aconselho a vocês, galera, a ficar fazendo o mesmo modelo de base do Leste aqui no Rust. Por que, Platinovski? Porque aqui, galera, a questão de raid, essas coisas, é totalmente diferente, tá? Lá no Leste, por exemplo, você vai colocar... tiver quatro paredes, quatro teto, você coloca a bomba no meio dos quatro ali e você consegue quebrar os quatro de uma vez só, né, galera? Aqui não, aqui você quebra parede por parede, galera. Ou então, se você colocar a bomba na porta, você não vai quebrar o batente da porta, você vai quebrar somente a porta, tá bom? Então dá pra você fazer vários modelos de base muito seguros, galera. Aqui no Rust, pra você fazer um modelo de base, é muito seguro, tá? Tem muita gente também que acha ruim, galera, a questão de você não poder destruir a base depois de dez minutos, né? É ruim, galera, realmente é ruim isso pra quem tá construindo. Mas pra quem... quando você tá tomando raid, galera, isso vai te ajudar muito. Por quê, bem? Porque no Leste, o que acontece? A galera pega o gabinete e acabou, galera, a base não é mais sua, a base já é dos outros. É, principalmente de hack, né, que agora tá essa infestação de hack aí que vai direto no gabinete. Então o cara vai lá, pega o gabinete, coloca o dele e pronto, a base é dele, galera. Ele não precisa fazer mais nada, é só arrancar as portas e colocar as portas dele. E a base já tá totalmente feita e upada. E quem fez isso foi você, né, Platinosa? Que não foi ele. Agora aqui não, galera. Por mais que o cara ache o gabinete, ele não consegue ripar a base. Se ele achar o gabinete, mas não achar o loot, ele vai ter que continuar raidando, vai ter que continuar juntando loot, farmando e raidando, galera, a base inteira até achar o loot, tá? Então dá pra você colocar o loot aqui e fazer aquelas bases de loot escondido, né, tropa? Dá pra fazer umas bases muito legais aqui, galera. Porém, você não precisa colocar aquele mundaréu de parede, né, galera? Igual você coloca lá no Leste, por exemplo, tá? Aqui você coloca uma parede, o cara vai ter que raidar, duas paredes, o cara tem que raidar aquelas duas paredes e depois ir procurar o loot, galera. Então se o cara for pela porta, por exemplo, ele só Deus sabe quantas portas vai ter na base, né? Aqui a porta é importante, tá, galera? E de preferência também colocar a porta ou pelo menos uma escotilha, né, galera, que ela tem 600 de vida. Ou então a porta blindada dupla, né? Que a porta simples normal, galera, é boa, tá? Pra quem joga solo, mas pra quem joga em duo, squad, clan ali, a porta simples já atrapalha um pouco, galera. Por quê? Porque ela ocupa espaço, né, na hora que ela vai abrir ali. O certo mesmo é a escotilha, tá, galera? Eu espero que em alguma atualização aí eles tragam uma escotilha de aço, é mais forte, né, galera? Porque essas portas de metal, elas é 800 de vida, né? E a escotilha é 600, um pouco menos. E esse um pouco menos já ajuda muito pra quem tá raidando, né, galera? E não ajuda nada pra quem tá tomando o famoso, né? Bom, galera, o que eu vou fazer é só o modelo de base, eu não sei, eu tô fazendo junto com vocês agora, tá, galera? Eu não tinha feito esse modelo antes ainda, aqui no Leste, tá? No Rush. Por isso que eu tô deixando ela toda com essa madeira. A madeira não é palha, né? Acho que essa primeira madeira que fala aqui é palha. É, então, galera, eu vou deixar ela totalmente assim de palha, tá? Como vocês podem ver, ó, tem duas paredes, tá? Pra chegar no loot já. A primeira parede sempre é blindada, né, pra tinhóis. Que, obviamente, não é bem. Agora aqui nós vamos fazer a dos rufos, né, galera? Onde você vai começar a fazer a pirâmide mesmo, né? Ó, ainda dá pra puxar mais uma fundação ainda. Se a galera quiser jogar em clan, que quisesse, né, fazer uma base pirâmide essa aqui, galera, daria pra fazer tranquilamente, né? E vai fazer uma base gigantesca, né, troca? E pra quem for raidar, né, galera, não tem o que fazer, galera. É quatro, cinco paredes, né? E aqui ainda é pior, né, galera? É muito pior, porque aqui você não consegue raidar várias paredes ao mesmo tempo com a mesma quantidade de bombas, né? Você raidou uma, se você raidar a parede errada, você tá lascado. Porque você tem que raidar de novo até achar a parede certa, né? E essa base pirâmide aqui, galera, meu amigo, pra raidar não é nada fácil, né, Plotinowski? Eu tô falando aqui do root, né, galera? Lá no leste não é só pegar o gabinelson, né? Esses rackzinhos infelizes que tem agora aí, meu Deus do céu. Só Deus na causa. Bom, galera, vocês podem ver ali que o canto aqui, ó, ele é bem esquisito, galera. Aqui, por que eu não tinha feito essa base antes? Porque eu não sabia, né, como é que tinha, como é que fazia, como é que funcionava essa questão da cantoneira aqui, ó. Aqui, se você colocar o roof normal, de um lado e do outro no canto, você coloca uma. Vou chegar no outro canto ali, vocês vão ver esse arquivo do que eu tô falando aqui, tropa. Ó, vou colocar mais uma aqui, acho que não vai dar do canto. Não, tem mais uma ainda. Vai, vai, vai. Eu espero também, galera, que eles colocam o controle de você conseguir upar pelo gabinete de uma vez só. Ó lá, vocês viram, galera? Você coloca uma, quando você for colocar a outra do canto, ela vai virar uma cantoneira, tá? E se caso você upar uma, ela vai voltar de novo do mesmo jeito que tava ali, ó, antes. E aí você tem que upar a outra de novo, tá? Então você tem que upar as duas com o mesmo tipo de material. Se você upar um canto pra metal e a outra pra ferro, vai ficar diferente, tá, galera? Não vai virar uma cantoneira. Você tem que ficar as duas exatamente do mesmo jeito, ó. Aqui, ó. Você coloca a outra, ela vira uma cantoneira. E é uma coisa bem legal, galera. Pronto, lá, viu? Virou uma cantoneira. Uma coisa muito bonita, né, tropa? É, eu vou deixar ela assim de palha, galera, porque se caso não der certo, né, eu posso destruir, tá, galera? Como eu falei pra vocês, eu ainda não fiz esse modelo de base antes, tá? Tô fazendo aqui junto com vocês. Nem fiz o teste, dava certo. Ah, pra gente, mas vai dar certo, né, galera? Agora que você vai colocar só o teto normal, ó. Claro, né, pelas novas? Que sempre, bem, sempre encher sua base de rastreador, galera. Mas é bom que a base pirâmide já tem muito espaço, né, galera? Então você pode fazer vários quadradinhos por dentro da base ali. É pra colocar a bateria, colocar... É os componentes de energia, né, galera? Essas coisas de elétrica, tudo aí, tá? Bom, agora aqui vamos fazer um outro teto, né, bem? Por quê? Porque se os caras vêm rastreador pelo teto, já vai tomar o famoso, né, bem? O famoso prejuízo, ó. Aqui você coloca... É... Eu vou destruir a minha parede, tá, galera? Tô fazendo isso aqui porque eu tô acostumado com a navelte do leste. Mas na hora que eu for upar essa base, se ela der certo na hora de terminar de construir aqui, eu vou destruir ela inteiramente de novo. Deixar só as fundações e vou começar a upar ela, tá, galera? Então eu já vou mostrar ela totalmente upada pra vocês aí, tá bom? Deixa eu colocar a outra minha parede aqui também, que eu esqueci. Como eu falei pra vocês, galera, se você colocar a minha parede por fora, você não precisa colocar elas aqui dentro, tá? Até porque aqui não faz diferença, tá, galera? Se você colocar a minha parede, como eu falei pra vocês, se o cara colocar a bomba no meio, não vai mudar nada. Ele só vai conseguir rastreador um teto, tá? É nessa parte que eu tô falando pra vocês que não é igual do leste, galera. Então você não precisa fazer esse tipo de base que você faz no leste aqui no rush, tá? Pode fazer totalmente diferente, tá, galera? É, aqui vira cantoneira. Por exemplo, aquela minha parede mesmo, tá, galera? Que eu tava falando pra vocês. Então aqui dali é uma coisa que você não precisa fazer. É uma coisa que você faz no leste, que você tem que fazer pro cara não raidar quatro tetos com a mesma quantidade de bomba. É... Aqui no rush você não precisa, tá? Porque ele pode colocar no meio ou no canto, onde ele quiser, só vai conseguir raidar um teto de uma vez só. E aí é que tá, né, bem? Porque se raidar o teto errado, vai ter que raidar de novo até achar o teto certo. Aí vai, erra de novo, aí erra de novo e vai indo até que o Platinovski acaba desistindo, né, bem? Porque não tem bomba o suficiente. Ah, já farme Platin, já farme hoje com o Rato Platinovski. Bom, galera, falando em hack, tá, não se preocupe, tá, galera? Pra quem ainda é fã do... Daquele... Enfim, o resto, o que sobrou do leste, né, bem? Semana que vem eu volto a postar um vídeo pra vocês aí, tá, galera? Eu falei pra você que ia postar só o vídeo antes da live, né, galera? Iniciar o servidor antes da live, pra depois quando a gente jogasse na live já tivesse certo, tá? Mas eu vou fazer isso também, galera. E eu quero fazer também uma semana inteira aí de vídeo de leste, tá, galera? Trazer pra vocês uma série completa do começo ao fim aí de um servidor do FURIA, por exemplo, que dá três, é, três dias, tá? Ó, que eu não consigo mexer. Então vamos quebrar. Eu coloquei errado aqui, galera. Que era pro lado de lá. Aqui, é, aqui primeiro, ó. Eu acho que nem precisava ter destruído, não. Aqui, ó, fica vermelho, mas é só você mudar um pouquinho. Aí, ó, pronto. Já deu certo. Aqui também. Pronto. Lembrando, né, Platinose, se você quiser ver essa live aqui, essa base na live do Último Sobrevente, bem, é só ir lá na NemoTV, galera. Ele vai tá fazendo live lá, não sei se é todo dia que ele faz, tá, galera? Mas a live é muito boa, tá, galera? Muito divertida mesmo. Aí, galera, tá pronta. Pronta não, falta aqui ainda, né, bem? Platinose! Ah, e outra coisa também, galera. A base de pirâmides no leste, ela tem problema de porta, né, tropa? Muita porta, é, pouca porta. E já aqui no Rouge, pode ter certeza que ela não vai ter problema com pouca porta, bem. Aí, galera, vamos olhar ela aqui. Vou subir aqui em cima da basezinha ali, a outra. Fazer uma portinha aqui, né, velho? Já tava esquecendo. Então, já já entra alguém lá e coloca um gabinete e pronto. Ó, já colocar a porta e o cadeadinho. Aí já aparece alguém aqui pra encher o saco. Bom, e deu certo, galera. Então, já vou upar ela totalmente. Eu vou cortar o vídeo aqui, galera. Vou mostrar já a upada pra você, que eu vou ter que destruir ela inteiramente, galera. Upar parede por parede e construindo conforme eu vou upando, tá? Eu tenho quase 50k de ferro aqui já. Aí, tropa. E aqui estamos nós, bem. Finalizada a nossa base de pirâmide aqui no Rouge, Platinovus. Deu certo, bem? Deu certo sim, Platinovus. Deu muito certo, ó. Aqui eu já upei ela totalmente, tá, galera? Na verdade, tive que destruir ela, né? Como falei pra vocês. E upando parede por parede, né, galera? Começando a fundação. Aqui eu já fiz o muro já também, tá, galera? É a base que eu tô usando aqui nesse servidor agora. Já fiz a área de PVP, ó. Aqui tem a fundação alta, galera. Não é meia parede, tá? É a fundação alta. Aqui é onde você vai colocar o rastreador, né, Platinovus. Você já até deve ter imaginado, né? Aqui, ó. Trocar aquele PVP de insano, ó. Tem, 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 tem. Libera a dano, libera a dano. Morreu com a bota, Platinovus. Respeita a Alfa, bem. No meu caso, aqui no Rouge é diferente, né, galera? Tem, 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 tem. Libera a dano. Matou o Alfa, Platinovus. Desgraçado, bem. Bom, mas é normal, né, tropa? Ó, aqui tem a outra janela também que dá pra você colocar, ó. Essa aqui ela é vertical, tá, galera? Ela fica assim. Essa aqui tá horizontal e a outra é aqui, ó. Vertical. Dois skin vertical, tá? Eu achei essa aqui um pouquinho melhor, né? Porque é melhor ter mais visão aqui, ó. Pra lateral. A outra é mais pra cima e pra baixo, assim. Eu não sei porquê. Mas eu acho que essa aqui é melhor mesmo, galera. Deixa, ó. Aqui em cima também dá pra você trocar PVP, ó. Só que você não precisa, né, galera? Aqui não tem, o cara não vai fazer aquela rampa, né? Que fazem lá, aquelas torrechinhas, né? Em volta da sua base pra ficar ali te marcando, né, tropa? Dá pra colocar aquele murão de madeira também, de pedra aqui, né, galera? Em volta, ó. Vai ficar mais uma, mais uma proteção ainda, ó. Aqui você vai, tem, 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 libera a dano. Morreu com a bosta. E a tomou famosa. Ah, galera, aqui, ó. Acho que eu já mostrei pra vocês antes do vídeo de ir, né? Mas se você upar, galera, no caso, uma tá pra ferro e a outra, você upar ela pra palha ou pedra, madeira, qualquer outro material que não seja o mesmo material da outra, ela vai ficar assim, tá, galera? Vai ficar bugada, ó. Tá bom? Então você tem que upar as duas do mesmo material. À vez que você tá upando ali, você acha meio que, nossa, mas tá bugado. E não, né? Porque você não upou as duas cantoneiras com o mesmo material, tá? Na hora que você upar as duas com o mesmo material, as duas vai ficar uma cantoneira. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like.